Na rua o sangue escorre Infelizmente mais uma alma morre Na rua existe o sangue que salva Mas poucos querem levá-lo até as almas Riquezas, títulos, muitos seguem como na rua Crerão, se não há quem pregue Choram por almas, conquistá-las não querem Ao contrário do que é ensinado as ferem Menosprezam, fazem acepção Me diz qual é o maior mandamento cristão Foi assim que Cristo disse Criai uma religião Não Pelo crack e pela cocaína Garotas estão se vendendo nos jornais e nas esquinas A IPA, Paulinha, o que é que a Bíblia ensina? A ideia é única Amai a todos Evangelizai Negai a si mesmo Tomai a sua cruz e vai Aí cristão Observai as escrituras Está escrito Anuncio Evangelho A toda criatura Como seria bom Como seria bom Se isso virasse prática Iria Diminuir Na quebrada As cenas dramáticas Globalização Comodismo Essa é a tática Dinheiro Cálculos Números Matemática Estratégia Do Bum Evangelho Povo Medíocre Comum Aonde Você Vale O que tem Carro Vestimenta Boas Aparências Bens Só assim Você Será Alguém Irmão Tudo É lícito Mas Nem Tudo Convém Mundo Moderno Evangelizai A madame A parte O boy O burguês Citerno Drogado Mendigo Pobre Ladrão Manda tudo Pro inferno Ou Isole eles Atrás das grades Só assim Pode haver Uma mudança Na sociedade Século 21 Drogas Prostituição Criminalidades As aulas pequenas E grandes cidades A represália Gera guerra fria A paz aplicada Só gera Agonia O sangue escorre na elite Na periferia A violícia urbana Destrói mais uma família A cada dia Viver aqui tá embaçado O sangue escorre deixando Alguns revoltados Há mais de dois mil anos Atrás O sangue puro Foi derramado Para que todo Que nele crê Seja Purificado Por este sangue Que muitos Muitos hoje São libertados Pois ainda Existe Mulheres E homens Compromissados Que o evangelho Verdadeiro Tem anunciado Estes do vale Da sombra da morte Muitos tem resgatado Aleluia Em todos os lugares Jesus Cristo Seja Louvado Seja O sangue escorre O sangue salva O playboy E também O papelado Na rua O sangue escorre Infelizmente Infelizmente Mais uma alma morre Na rua Existe o sangue Que salva Jesus O sangue escorre Infelizmente Mas um sangue salva Jesus Amém.